Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Pra começar essa brincadeira, você tem que ir lá preparada Mão no joelhinho, boy, você anda pra pôr de trava Mãe, mãe, irmão, quero mais ver o palo de pataca Quero ver o canal do gay xé xal, o mulher que sou maisify, brabo Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Trava na pose Mãe, mãe, meu irmão, quero mais ver pra bateu pra tacar Quero ver o canal de Gêixê Show, o mulher do sol é sair brabo